Casa da Prateleira de Botron Shop Tour, eu costumo dizer o seguinte, solução para o seu problema de espaço, você vai encontrar na Casa da Prateleira. Eles estão com uma promoção muito especial em até seis vezes, sem juros, no cheque ou no cartão. Por que eles podem oferecer essa solução para o seu espaço? Por que eles podem oferecer essa promoção? Porque eles fabricam, você vai encontrar centenas de prateleiras, inclusive prateleiras de até oito centímetros. O que isso fica bonito em casa, não é brincadeira. Rack são mais de duzentos modelos, e a gente vai dar exemplo de preço nesse rack, seis parcelas de R$139,00, só seis de R$139,00. Você quer um outro exemplo? Tem aqui para você esse outro rack pelo mesmo preço. E mais de duzentos modelos para você, são mais de vinte padronagens de cor. Você vai encontrar estantes, módulos individuais como esse aqui, que você pode unir com esse outro aqui. Pode fazer o projeto do jeito que você quiser, é só trazer as medidas em uma das lojas, e aí eles vão fazer um projeto em 3D para você ver como é que vai ficar o seu home theater, o seu closet. Olha que closet sensacional. Isso é Casa da Prateleira oferecendo para você qualidade, bom gosto e solução de espaço. Procurando Cadeira, eles têm vários tipos também para oferecer para você. Quer montar o escritório? Fique à vontade. Aqui a gente vai dar um exemplo de preço, nesse que é o Kit Workstation, compõe essa bancada para o micro, mais duas gavetas, aqui a base para você, o suporte para o teclado e mais duas prateleiras. O kit vai sair por seis parcelas de R$79,00. Só seis de R$79,00. Pela qualidade, pelo bom gosto, é um preço muito especial, você tem que ver correndo para aproveitar. Casa da Prateleira tem pertinho de você na Avenida Iberapuera, Pacambu, Cidade Jardim, Rebouças e Paz de Barros. Vem correndo para cá, traz as suas medidas, a promoção em até seis vezes, sem juros no cheque ou no cartão. Vem correndo e aproveite, olha o bom gosto. Vem correndo para cá, traz as suas medidas.